Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Reward, já faz um tempinho já que eu não gravo em Reward já, sei lá, já faz mais de um ano já, né, passou-se aí várias atualizações do jogo, né, e eu tenho, né, o dedo podre para começar alguma coisa de Reward e sair uma DLC, né, foi três, duas séries seguidas, né, que eu iniciei uma série e no meio da série saiu uma DLC, né, vamos ver se a gente dá sorte e sai mais uma DLC durante, mas eu também não sei se essa série vai durar, tá, como vocês puderam ver aí no título aí, provavelmente eu coloquei, né, vamos para o desafio do Gelo Marinho 2.0, para quem não sabe eu já fiz um, né, no passado, deu um baita trabalho, mas era uma época que Reward era tudo mato, né, foi antes da DLC da Royalty, foi antes dela, aí logo na sequência saiu a 1.1 e depois saiu o update, se não me engano, foi alguma coisa assim, saiu a DLC, desculpa, é, e eu quero tentar fazer ela full handle, tá, a única coisa que não vai ser handle vai ser o personagem, tá, a gente vai dar uma mexida no personagem só para ter uma chance de sobrevivência inicial ali também, mas nada demais também, tá, então os mods que eu vou estar utilizando, é, vão ser esses daqui, os mods ativos são esses aqui do lado direito, né, não são muitos mods, são mais mods visuais, não tem muita coisa, é, mecânica não, mas depois eu deixo na, na descrição aí a minha, a minha lista de mods aqui, certo, vai estar com as DLCs, as duas DLCs estão ativas, né, a Royalty, as três na verdade, né, a Ideology e a Biotech, as três estão ativadas, é, e vamos começar um novo novo jogo, eu tava pensando dessa vez e de explorador rico, né, padrãozão ali, né, vamos de explorador rico, vamos ver o que que vai dar, range, né, vamos de personalizado 500%, por que não, certo, e carregar a qualquer momento que eu precise salvar o jogo, né, ok, aí se é o desafio do gelo marinho, a temperatura tem que ser o mais mais baixa possível, chuva vamos deixar o mais alto possível, é, mapa vamos deixar 50%, poluição normal, população, é que se eu colocar lotado vai me atrapalhar, eu vou deixar normal a população mesmo, certo, é, semente é essa aqui, é, floresta, dá pra adicionar mais algumas coisas aqui, mas não tem necessidade, acho que não vai ser necessário, acho que assim já vai, já vai rolar legal, esses são meus mods instalados, instalados. Bom, então a gente já começa com o range random, né, que já começa já a deixar o negócio aleatório, aí pra ser o desafio do gelo marinho temos que ir lá pro polo norte, dá pra gente encontrar um menos 85 aqui, será? Menos 83, menos 83, menos 84, menos 84, acho que não vai ter menos que isso não, é, menos 80 aqui, lá na outra ponta, menos 70, não, é aqui ó, temperatura mínima menos 84 e a máxima menos 28, o negócio vai ser bacana, né, já tá, deixa eu ir aqui no avançado aqui, vamos colocar o tamanho do máximo, tamanho máximo e a estação não importa, né, o inverno é permanente, mais alguma coisa para mexer aqui, acho que não. Temos ardósia, mármore e granito, não temos, se der sorte caiu um meteoro, se der sorte. Próximo. Então, aí aqui começa a randomizar a coisa, né, nós vamos de ideologia fluida, certo? Vamos aleatorizar, não importa, vai ser arquista, feito, vamos aleatorizar aqui também, supremacismo, feito, e vamos aleatorizar tudo aqui e nem vou olhar, tá? A única coisa que eu vou mexer vai ser lá embaixo, na parte aqui dos cabelos aqui, ó, vou colocar cabelos e tatuagens muito frequentes em tudo, certo? E a tatuagem corporal também, muito frequente, e cabelos aqui, barba também, muito frequente, certo? Vai ficar legal assim tudo, né, só visual só, é, vamos ver como é que veio aqui, temos um animal venerado, temos duas relíquias, construção, ó, tem seis rituais, legal, quer dizer, três rituais, né, três rituais, desculpa, e três funções, ok, é, cânios são reprovados, cânios é apenas um, cânios de homens apenas uma, cânios de mulher apenas um, é, escarificação é considerado horrível, pesquisa é normal, pasta de nutrientes é considerado normal, isso é bom, tá, desprezado, carne de inseto, diversidade filosofal é neutro, fungos são reprovados, cadáveres são considerados nojentes, cegueira é considerado horrível, canibalismo é abominável, ou seja, nada de ficar comendo carne humana por aí, né, que inclusive é um dos pontos fortes, né, da, geralmente do desafio do gelo marinha, a galera sempre começa com um canibal, né, não iremos começar. Galera, eu digo no geral, tá, muita gente não começa, né, que se não já, já vê os caras nos comentários, não, porque eu não uso canibal, tá bom, tá bom, obrigado. É, sem colheita de órgãos, calça masculina, a roupa masculina é calça, a roupa feminina é calça e camisa, escravidão é considerado horrível, execução é horrível se inocente, e aqui acelerador de sono é preferível, supercarga neural é preferível, bioescultura acelerada, reversão de idade é exigido, e modificação corporal é aprovado, é uma, é uma, é, ideologia arquista, né, transhumanismo pega pesado aí, ó, certo, os memes são esses, é que eu aleatorizei aqui, né, por isso que mudou aqui, mas tá bom, né, começamos ali com o zero pontos, temos que evoluir a nossa ideologia e vamos para o próximo. Agora aqui nós vamos fazer uma mudança aqui, eu vou procurar alguém que seja bom, é, meio que no aleatório aqui de, deixa eu ver, de construção e fabricação, nossa, já de cara, construção e fabricação 13, mas só que temos um problema aqui de idade, né, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, para você não perder muito tempo, certo, esse aqui já veio nessas condições, eu vou aqui no prepare careful, você pode fazer o que você quiser com o personagem, né, tudo que você mudar aqui vai alterar a questão de pontuação, né, aqui na parte das habilidades aqui e na parte aqui da saúde, então nós vamos tirar essa coluna vertebral com problema, certo, e aqui na parte dos pontos aqui, ó, eu vou colocar para ter limite nos pontos, e aí os pontos aqui já ficaram já zerados, ó, então qualquer coisa que eu colocar mais, ó, eu não consigo criar o personagem, porque os pontos já estão no mínimo possível, então eu vou tirar esses dois aqui da construção, da fabricação, vou tirar esses dois também, aí me sobrou 80 pontos, eu vou colocar um foguinho no intelecto, vamos aumentar um pouquinho aqui o intelecto, o que mais que eu posso mexer é a idade também, eu vou baixar aqui para 18 anos, certo, a idade cronológica não importa muito, xenótipo também não vai importar muito aqui para a gente, é um lutador, vou tirar esse traço, tá, de lutador, porque senão eu não pego em armas, né, eu fico triste se eu pegar em armas, e o que mais? A certeza da minha, da minha religião, vou começar com 100%, a parte do corpo a corpo, acho que eu vou tirar o foguinho, vou diminuir meu corpo a corpo aqui para poder distribuir pontos em outros locais, vou colocar um pouco mais de intelecto, para melhorar a nossa pesquisa, fabricação, começar com 15 de fabricação é top, né, 6 de medicina acho que está bom, mas o ideal era começar com 9, cultivo está ruim, cozinha está ruim, deixa eu tirar de animal tudo aqui, cultivo, vou colocar 6 de cozinha, mineração dá para tirar um pontinho aqui, diminuir a mineração para 4, aumentar esse cultivo e essa cozinha aqui, 8 de cozinha, cultivo, corpo a corpo, 9 de tiro está bom, interesse, intelecto, fabricação e construção, acho que aqui está bom, né, é uma mulher? É uma mulher, quem é que vai ser? Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto, Olha, por antiguidade, eu estava vendo aqui, seria a Jana, mas como a Jana já foi protagonista de série nossa, de Rimworld, a próxima na fila aí das nossas membras, seria a Ana Paula, então vai ser ela, é no meio que põe o nome, né, é isso mesmo, a Ana Paula, vou colocar aqui Paula, que aí como ela tem dois nomes, certo, e aí o final, acho que eu posso até tirar isso aqui, né, acho que é isso, depois qualquer coisa eu acerto, né, a Aninha está aí, ó, tem uma tatuagem de coração na testa, cabelo meio, cheguei, e é isso, Ana, seja bem-vinda, espero que você dure, né, não sei se vai durar não, tá, essa série aqui, ela não parece que vai durar muito tempo, já terminei, confirma, só começar, bora, eu não sei se eu escolhi ela, ah, escolhi, está vendo a Ana lá em cima, está avisando aqui dos mods aqui que eu fiz modificações, né, ok e ok, tá bom, deixa ela pousar, deixa ela se ambientar, pausa aí, vamos lá, é explorador rico, tá, não esqueçam, vir aqui, permissão, isso aqui é o quê? máscara facial, vai Ana, já equipa o rifle e depois já veste a máscara, vamos liberar isso aqui para pegar vários dinheiros, não tem muito o que fazer com dinheiro aqui no início, tá, então a gente pode utilizar ele como material de construção também, não é problema não, para sobrar prata, o ideal era eu construir para cá, para baixo, esse seria o ideal, vou fazer a base aqui, que aí eu tenho essa área toda aqui de entrada, né, vamos lá, vamos começar por aqui, estrutura, parede de prata, gasta 50 de prata a cada parede, dá para fazer um 5 por 5, será? vou tentar, 250 dá, né, aqui, 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 e aqui, certo, aqui é um bom começo, a porta dá para fazer de prata também, mas vou fazer, na porta não, a porta eu vou fazer de aço, que acho que é mais rápida, se eu não me engano, vai Ana, vai trabalhar, deixa eu ver como é que está o cronograma dela aqui, é, tá, vamos pôr aqui, umas 4 horinhas de recriação, e o resto é trabalho, certo, vai começar a construção, então, o que é mais importante para a gente aqui, ter algum lugar para se aquecer, então, já vamos fazer uma fogueira aqui dentro, dessa forma, temperatura externa, menos 38, vai Ana, já está com hipotermia, já, já diminui consciência, movimento, já diminui tudo, vou dar acelerada, tremendo, já já entra na hipotermia leve, mano, é muito frio, boa, hipotermia leve, faz a porta, senão não vai esfriar nunca, vai aquecer nunca aqui dentro, ok, faz o telhado, muito bom, beleza, deixa eu travar ela aqui dentro, que eu preciso esperar agora, ó, a hipotermia ficou séria, temperatura aqui dentro, está retornando ao normal, ok, leve, beleza, tremendo, agora, ela já está, eu vim com um cachorrinho, não vai durar muito tempo esse cachorro não, eu acho, agora que a Ana já está no esquema aqui, quanto falta para acabar essa hipotermia, falta 13% ainda, vamos começar já a fazer, a mobília, uma cama de madeira, pode ser aqui, uma bancada de pesquisa, seria produção, né, terminar a cama para dormir, já no primeiro dia, já na cama, aqui dentro a temperatura ficou 11 graus, aqui fora menos 26, está ok, primeiro dia acho que meio que deu bom, aí é muito importante que iniciamos já a parte da energia elétrica, cadê? Aqui, energia, turbina de vento, já vou meter ela aqui, assim, depois eu isolo ela, aí eu consigo pôr o aquecedor aqui, está no horário de dormir já, deveria estar, né, por enquanto está tudo bem, preciso fazer só o meu pininho aqui de diversão, antes que eu esqueça, que eu sempre esqueço, vou colocar aqui do lado de fora, essa aqui é a sua cama, é a minha definida, sua cama, ficar de olho na temperatura dela, eu estou com um mod aqui que mostra diferente, os itens, eu posso colocar da maneira simples aqui também, e aí mostra ali que minha tolerância máxima ao frio é 6 graus, ou seja, está faltando roupa, aqui eu consigo pegar material, nesse torso aqui do Exo Strider, dá para pegar material aqui, mas por enquanto, estamos focados aqui na Aninha, como é que ela está, hipotermia, eu tenho que tomar cuidado, para ela não terminar de construir isso aqui, enquanto ela estiver zoada, para ela não falhar, 18%, eu vou deixar ela chegar no finalzinho, aí eu paro a construção e vou dormir, e vou me aquecer na verdade, para eu não errar a construção, aí chega, vem para cá, enquanto ela vai se aquecendo de volta, vamos continuar aqui, eu preciso de uma bancada de, de pesquisa, vai ter que ser de aço, será que eu tenho material para isso? Aqui, uma mesa, a mesa será que pode ser de, 28 de madeira, 28 de aço, acho que é o melhor de madeira, posso pôr ela aqui, já está curada? Não, 6% ainda, já vão começar a trazer para cá, para dentro a comida, determinar aqui uma área, zona de estoque, pode trazer para cá, proibir tudo, permitir refeições, curou? Curou, agora pode terminar de construir, show, turbina garantida, parte da pesquisa, agora já vamos fazer, o aquecedor, tem que ter material, para fazer o aquecedor, não posso esquecer, temperatura, aquecedorzinho, aqui, aí se eu pôr o aquecedor aqui, talvez seja melhor, que ele ilumina, o aquecedor, gera um pouco de iluminação, se eu não me engano, não sei se é o suficiente, para não, se você construísse, por lá de dentro, seria top, aí, já ficou tremendo de novo, acho que aqui eu posso deixar rolar, a manipulação, menos 8%, quando está tremendo, tem bastante material, aqui para trazer para dentro, acho que eu vou esticar, esse estoque mais um pouco, quando tem a fogueira, eu fico tranquilo, acho que o ideal mesmo, era eu priorizar, carregar, senão já já, os bichos vão começar, a vir comer, fez a limpa, né, eu estou com mod, né, que pega mais coisa, não é que pega mais coisa, eu uso o inventário, olha lá, para carregar as coisas, comida garantida, a princípio, está tudo dando certo, por enquanto, não perdeu nenhum dedo ainda, por frio, está tranquila, aí para a gente começar, já ter uma reservinha de aço, eu vou precisar, dessa bancada aqui, onde são, ela está enrolando, tanto para vir construir, quanto de aço, ainda tem, deixa eu fazer umas contas aqui, 1,65, vai 28 de madeira aqui, 1,70, não vai dar para construir a bancada, parando os cálculos, isso aqui é cerca ancestral, isso aqui se eu quebrar, dar alguma coisa, acho que não, foi dormir, já terminado a mesa, pelo menos, mas tudo bem, acelerar aqui, durante o sono, ela está, aparentemente de boa, a princípio, energia já tenho, e aí, qual que é a pesquisa, que eu tenho que focar, inicialmente aqui, acho que, bateria né, para começar, só que eu não tenho o que construir, eu tenho que pesquisar alguma coisa, então, bateria, aquecedor ligado, não precisa mais abastecer, aqui a fogueira, e já iniciou a pesquisa, acho melhor guardar, essas coisas aqui, para dentro né, deixa eu fazer mais um, uma zoninha de estoque aqui, estoque, proibir tudo, é manipulado né, manufaturado, medicamento, priorizar carregando medicina, priorizar o transporte, vai, iniciamos a pesquisa, está tudo ok, já já deve o ataque né, dia 3, tem um urso na tela, por enquanto, eu já tenho comida, deixa eu preparar aqui, do lado de fora, já, caramba, pior que faltou, faltou uma merreca de, de aço, para fazer, esse cara aqui, para eu fazer mais aço, olha, o meteorito de maquinário compactado, já deu bom, está longe, mas já deu bom, descarregar esse material, para um lugar seguro, fazer um telhadinho aqui, eu estou com o mod instalado aqui, que dá para fazer, de formatos diferentes, então, se eu quiser fazer, essa área aqui quadrada, eu tenho que clicar aqui, e colocar aqui, tem que ser cheia, a área cheia, acho que eu vou usar, a parte da frente aqui, quatro de distância, deve estar bom, e expandir a área de telhado, eu já expandi, agora uma zona de estoque normal, seria aqui, aqui, eu só não vou permitir, medicamentos, e refeições, priorizar, construir o telhado, vai, acelera, não está indo bem, viu, já guarda as coisas, embaixo do telhado, o que é isso, que eu peguei ali, é ouro, é ouro, meu rico dinheirinho, tudo organizadinho, pedaço de escória, certo, fazer um açougue, do lado de fora, esquartejar, criatura, sempre, temperatura aqui dentro, 28 graus, temperatura fora, menos 24, eu vou esperar amanhecer, são 8 da noite, esperar amanhecer, para, ir atrás aqui, de material, mas eu acho que, deu ruim, voltou 5 de aço, se eu desconstruir, essa porta aqui, será que não dá, trocar essa porta, eu estou com o replace stuff, instalado, eu posso trocar essa porta, deixa eu ver, vamos tentar, fazer a porta, de madeira também, vamos ver, aí, eu acho que dá reggae, tudo bem com ela, vamos ver, 13 de, agora dá, aí garoto, muito bom, beleza, aí aqui, que tarefa que vai ter, nessa bancada aqui, fundir escória de metal, fazer sempre, só tem que, fazer um detalhezinho aqui, e a área de alcance, é só essa aqui, só, então só, o que tiver de metal aqui, na minha área aqui, de armazenamento de metal, inclusive, deixa eu fazer uma área aqui, aqui, zona de despejo, fazer ela do lado de cá, por enquanto, e aí, eu vou pegando, essas coisas aqui, transportando, inclusive, eu acho que eu já posso, até fundir ele um pouco, aí, já está fundindo, muito bom, ó, está vendo, deteriorando, por causa do ar livre, a madeira, o ouro não, a prata não, só a madeira, podia trazer a madeira, para cá, para dentro também, são 5 da tarde, acho que já vai vir um ataque, deixa eu até acelerar aqui, já deve estar para vir, eu tenho 31 refeições, eu posso fazer uma armadilha, de madeira, armadilha, o problema, é que gasta muito material, e eu não tenho como repor ainda, ela quase terminou a pesquisa, ainda bem que o urso, está lá longe, de animais na tela, só, não, espera aí, vida selvagem, só está o urso polar mesmo, o vento torando, cachorro está comendo minha comida, eu vou matar esse cachorro, terminou a pesquisa, aí vamos agora para, já posso fazer baterias, mas para isso, eu preciso de peças, preciso de metal, vamos de hidroponia, já para garantir, depois eu preciso aprender, a fazer roupa, vamos de hidroponia, por enquanto, acelera, dia 4, 10 da manhã, será que vale a pena, eu tentar ir lá, desmontar alguma coisa, eu acho que é mais rápido, na porrada, 2 mil, esse aqui tem mil, esse tem 1.500, esse aqui tem 3 mil, vamos desmontar, esse aqui primeiro, atacar corpo a corpo, vai, fica de olho na saúde dela, se ela chegar até lá, pelo menos sem, ficar tremendo, já está bom, não, ficou tremendo, será que o tiro é mais fácil, 934, 921, 905, vamos ver, o tiro é mais fácil, será que dá menos material no tiro, boa pergunta, como é que está a hipotermia, tremendo ainda, beleza, chegar na level, eu tenho que voltar, 400 ainda, o bagulho inquebrável, mano, eu não tenho certeza, se no tiro, dá menos do que na porrada, viu, ainda está tremendo, só, se é bom, ela não está errando um tiro, acho que não erra mesmo, enquanto não aparecer o simbolo, lá em cima, ela está de boa, é, deu dois pedaços, depois a gente testa na porrada, pode levar embora, se é que ela consegue, levar tudo, consegue, pô, já está levando, já direto, para derreter, se for, top, vamos lá, acelera, ela não soltou, está com ela, está com ela, está com ela, aí, aqui, aproveita que tem eletricidade, isso, garota, aí, é, tem que largar no chão, detalhes, largar no chão, pronto, opa, já tem aço já, começando a chegar, eu acho que vou ter que atrair aquele urso, 7 horas da noite, hipotermia tremendo, mas já voltou ao normal, 5 horas da tarde, quer dizer, eu falei 7 horas da noite, tu maluco, deixa eu liberar aqui, auto atendimento, estou pensando em atrair aquele urso, diminuiu o meu, na verdade, não diminuiu não, eu acho que dá para eu, correr daquele urso, deixa eu ver, no escuro, eu ando mais devagar, né, esse urso aqui, ele anda, 4.6, ele anda, e eu ando, 3.6, melhor não, melhor não, 28 refeições, quanto custa uma bateria, 70 de aço, preciso de mais um, bom, a princípio está tudo bem, vou acelerar aqui, será que algum desses mods, tira a necessidade de tra... opa, hipotermia, ah, é verdade, vai dar hipotermia mesmo, porque eu estou sem eletricidade, vou aproveitar essa madeira aí, aí, boa, recarrega aí, esqueci desse pequeno detalhe, hipotermia, socorro, ó, queimadura por frio, droga, hipotermia é séria, agora baixou para leve, vou ter que usar medicina boa mesmo, deixa ela fazer o tratamento, porque, não dá para arriscar não, tá bom, 92%, curou, esqueci, mano, parou de ventar, e eu nem me toquei, ia esquentar, ia esfriar aqui dentro, acelerar, chegou a machucar um pouco ainda, ó, o urso vindo, ai, está caçando o labrador, tá, eu perdi um pouquinho de manipulação e movimento, mas é quase nada, vamos lá, aproveitar que ele está caçando o labrador, peraí, virou para mim, né, eu diminui já o movimento dele, diminui para 73%, acho que dá tempo de eu correr por aqui, opa, beleza, ele voltou para o cachorro, aí, mano, aí, gostei, bala nele, isso, de novo, boa, doguinho, meu dog, como é que é o nome do cachorro? Aqui, tá bom, bala nele, pegou o cachorro, tome tiro, aí, matei, ufa, é, eu estou tremendo, esse sangue é do urso, tá, matei o predador, vamos priorizar o esquartejamento dele, o cachorro se machucou, arrebentou o cachorro, morre em, que arrancou o olho do cachorro? Caramba, bicho, o cachorro ficou cego, não dá nem para, não entendeu o que fazer, vai ter que morrer, acho que eu vou ficar meio triste, a minha situação atual, é absurdamente congelante, tá, porque tá muito frio, né, tô tremendo ainda da hipotermia, eu acho que com a pele de urso, eu já consigo fazer alguma coisa melhorzinha, já, vou colocar uma bancada de fabricação aqui, deixa eu ver o que eu posso fabricar, só deu 33 peles, só, né, é, eu não tenho muito o que fazer aqui não, a veste tribal custa 60, e esse aqui é para criança, custa 30, vai ficar do lado de fora, até quando, né, agora eu preciso descansar, para o ataque, meu cachorro vai morrer também, acontece gente, beleza, ela se curou completamente, limpa aí a área da casa, depois vai pesquisar, cachorro soltando sangue para tudo quanto é lado, morreu, é, eu acho que eu não queria ter tratado o cachorro não, agora ele não morre mais, eleição solar, muito bom, né, como se eu precisasse de eletricidade, filha da mãe, e aí eu posso, cozinhar minha própria comida agora, é, eu queria, peraí, deixa eu ver, eu tenho, mil, de dinheiro, cada parede custa 50, eu tenho uma área aqui, teria que tirar o açougue daqui, 2, 4, vou gastar 600 aqui, mais a porta, vai ter que ser assim, deixar essa antissala aqui, tirar o açougue daqui, assim, e aí eu meto uma portona aqui, de madeira mesmo, certo, aí aqui dentro aqui, para eu manter isso aqui como uma sala, e o material não ficar exposto, como é que é a conta mesmo, acho que é 25%, né, da sala, não pode ter, não pode ter telhado, que mesmo assim é considerado uma sala, essa sala tem 20, tenho que deixar, acho que 5 blocos livres, acho que é isso, acho que é isso, aqui eu tenho que fazer o seguinte, 5 blocos aqui, não pode ter telhado, e ainda vai contar como parte interna, aqui, remover telhado daqui, são 5, né, aqui e aqui, não vai ter telhado, e aí eu removo, essa zona aqui, aqui e aqui, senão fica exposto, e aí isso aqui continua contando como uma sala, eu recebo a temperatura do lado de fora, consigo manter isso aqui, congelado, tá vendo, porque tá exposto ao ar, 3 dias, a carne aqui vai estragar, tá bom, já descansou demais, vai comer, tá muito folgada, aí, agora vai trabalhar, boa, ela é boa na construção, rapidão, vamos ver se vai dar certo, as contas, ok, deixa eu ver se deu certo, é, não, não deu certo, eu acho que tem que pôr mais um telhado, acho que dá pra pôr mais um telhado aqui, acho que eu fiz a conta errada, põe um telhado aqui, deixa eu ver agora, aí, boa, não estragará, muito bom, aqui ó, continua contando como uma sala, tá coberto, é como se tivesse todo coberto, né, mas eu livrei aqui, quatro espaços aqui, ó, e aí eu posso expandir, isso aqui, pra cá, Mechanics, e o cachorro comendo minha carne, agora essa carne aqui não estraga, e aí eu posso deixar isso aqui como um freezer, né, ela tá pesquisando já hidroponia, e aí é provável que eu já comece a me preparar já, pra fazer minha primeira plantação de arroz, boa, isso Ana, vai se divertir um pouco, podia aproveitar esse horário aqui, que tá menos 31, pra ir lá buscar mais material, né, vamos lá, espero que não venha o ataque nesse meio tempo, que é o que geralmente acontece, né, no RimWorld, desde que não seja um ataque imediatamente, depois a gente põe o cachorro na frente, eu vou ir na bala mesmo, que é mais rápido, um grupo de viajantes da confederação caverna, está passando por perto, eles vão desistir, tá, eles vão desistir, nem adianta eu querer ficar ali, porque não vai ter como, acelerar aqui, quatrocentos, oitenta e cinco, quarenta, tá bom, pega aí, pega aí, e vambora, mecanoide antigo, tá, eu encontrei lá, né, e para o local é, para iniciar a quest do, do mecanitor, ficar de olho aqui na minha, hipotermia, pode brincar não, já já vai dar o aviso, que está muito frio, e eles vão embora, pronto, aí, boa garota, itens, larga aqui, e fabrica, aí, bom, para quem não tinha nada de aço, posso fazer uma bateria agora, só passaram direto só, o dia seis, não teve nenhum ataque ainda, caramba, impressionado, eu queria terminar esse episódio, com pelo menos, ter passado o primeiro ataque, três da tarde, dá para ir lá de novo, estou 100%, vamos lá, agora vai demorar um pouco mais, para destruir, que as outras peças aqui, essa é de mil ainda também, as outras peças, já seria interessante, eu ter um, uma roupinha melhor, calmante psico feminino, beleza, aceito, isso aí, tacataca, tacataca, deixa eu ver se eu destruir na porrada, se dá mais, 24, 10, é a mesma coisa, isso aqui eu acho que eu tinha que, não sei, tá, eu estou chutando aqui, vamos embora, volto para casa, não deu nem tempo de pegar a hipotermia, o que tem de vida selvagem, zero, só eu e meu doguinho, dá para começar o treino dele, será para ele pegar as coisas para mim, começar o treino dele, eu posso treinar ele, posso, ele já me dá um help, não custa nada, mas eu acho que eu não tenho nada, de perícia com animais, não é isso, já está aqui, estou maluco, estou com o mod instalado, e estou indo procurar lá, na outra, animal 0.42, cachorro está cego, está machucadão, perdeu 75% da visão, não, perdeu 25% da visão, e perdeu 23% do movimento, caramba, não veio o ataque, deixa eu tentar dar uma treinada nele, lá, passa a mão no bichinho, alisa, alisa, deu bom, deixa eu fazer uma caminha para ele, já está esquecido, mobília, local para o animal dormir, pode ser aqui, não, vai ser aqui, na entrada da casa, do tofu, pronto, se a Ana quiser falar para mim, o nome do animal de estimação dela, eu troco o nome depois, acho que ela tem um gato, acho, não lembro, mas eu troco, não vai ter ataque no primeiro dia, no primeiro dia não, no primeiro episódio, estou impressionado, aí o próximo agora tem 2 mil, esse tem 3 mil, e esse tem 1.500, vamos na cabeça, 3 da manhã, vamos acelerar agora, deixar ela descansar, comer, porque ela já iniciou a fabricação, da minha própria comida, comeu? está se divertindo, show, está bom, 40%, está bom, vamos lá, atrás do que é nosso, espero que não venha o ataque agora, é tiro, aqui deve dar mais, né, olha a porcentagem, como vai, 30, deu hipotermia séria, eu não me toquei, mano, caramba, 36%, movimento, menos 30%, não vai dar para terminar não, volta para casa, vai dar ruim, vai dar muito ruim, 47, se cura, se cura, aí, ufa, nossa, mano, que perrengue, quase, se ela desmaia, já era, eu acho que a máscara, me dá tolerância a dor, não dá? não, essa aqui não dá não, é a máscara de guerra que dá, é resistência tóxica essa aqui, está tentando treinar o dogão, tá, agora eu vou voltar lá, né, dá para voltar lá hoje ainda, já que começou, termina, aí, tira aqui, eu estou muito longe, estou muito longe, tremendo, já está tremendo, destrói minha filha, 90, 45, 15, e foi, aí, isso aqui dá 3, picape, 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 e vai para casa, não conseguiu pegar o resto? Muito pesado, ah, eu não só larguei os outros pedaços, caramba, aí, pronto, ela pegou a carne para treinar o cachorro e, e esqueceu, de devolver, o Randy está de sacanagem, né, vou ter que terminar o primeiro episódio sem o ataque, aí, faz aí, isso, garota, já tem bastante aço já, 6 da manhã, vou ter que ir lá, bom, é bom que agora eu faço duas viagens, deixa ela se alimentar, se divertindo ali na fogueira, tá, agora eu vou voltar lá, 8 da manhã, eu vou tirar metade da vida desse cara aqui, e pegar o material, caramba, tem um monte lá de, vou tirar metade da vida dele, ó, já deu hipotermia, leve já, né, já, tá bom, chega, calma, antipsíquico acabou, pega, 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 é muito micro, né, e vai para casa, sem pegar hipotermia séria, tá, parabéns, ficou do lado de fora, alisando o cachorro, cadê, soltou os itens, pode soltar aqui, é isso, já prioriza o refino, acabou a energia, quase lá saí na hidroponia, temos 173 de aço, 9 da noite, vai dar não, tem que deixar ela, bom galera, acho que é isso, né, já vai começar aí mais um dia, meia noite, né, do dia 9, não teve ataque, por incrível que pareça, mas deu bom, ela se saiu bem, tá pesquisando bem, tem bastante construção e fabricação, a gente se vê no próximo episódio, valeu, início tranquilo, né, só teve um urso lá, mas ele se distraiu com o cachorro, e foi tranquilo, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou,